Eu sempre soube pra onde eu queria ir Entendi que trilhar meu caminho era tão importante pra mim como é pra eles De cidade em cidade eu quis ir mais pra perto de todo mundo que me quer bem E junto trouxe quem sempre me apoiou Em 2017, vim abrir minha intimidade para todos os meus fãs De tanto ir onde eu queria, eu cheguei aqui Agora eu convido você Só vem Vim abrir minha intimidade para todos os meus fãs